Meus avôs já mexiam com café e eu fui aprendendo. Depois, meu avô me deu um pedacinho de café para me tocar. Aí eu comecei a pagar gosto. Isso foi em 1986, mais ou menos. Depois, aí meu pai adquiriu um pedacinho de terra. E eu comecei a mexer nas terras do meu pai também, porque ele era caminhoneiro. Aí meu pai ficou doente e eu tive que pegar um caminhão para trabalhar e mexer nos cafés. Depois, aí eu fiquei doente e dei um câncer, câncer de intestino. Em 2015 eu larguei com um caminhão, aí eu operei, né? Aí depois que eu recuperei, que eu vinha mexer na roça. E agora eu dedico só ao café. A dica é ter cuidado, ter amor no que faz, ter muito cuidado no terreiro. Esperar o café madurar bastante, porque se mandar café virgem não dá. Tem que ser madurinho, lava, tira o seco. Tem que ter só com os cafés maduros e cuidar bem do terreiro. É, o café é muito bom ser premiado, né? Sempre, o meu pai sempre dizia, né? Você não precisa ser o melhor, mas você tem que estar entre os melhores, né? Então, a gente fica satisfeito demais, porque, pensa bem, você vê, o café que eu mexo aqui na roça vai ser o melhor dentro da cooperativa, que recebe muito café. Então, é bom pra gente, né? A gente se sente, assim, bem feliz de ter sido premiado. Porque a gente tem muito amor, né? Pelo café, você vê, chega aí, vê, plantar o cafézinho, esperar ele crescer, e depois esperar dar o fruto, né? Vim empanhar é bom demais. Vim empanhar. Vim empanhar. Vim empanhar. Vim empanhar. Vim empanhar. Vim empanhar.